Coloca aqui, põe aqui. Não vai ser esse? Entra no meu canal. Entra no meu canal, não é? Ficou o entra... Ah, não sei! Não entra no meu canal, entra! Entra no canal da tia. Pronto! Oi, crianças! Oi, sobrinhos e sobrinhas! Vocês já sabem quem sou eu, né? A tia Rita, hein? Mais conhecida como titia. Bem, hoje eu resolvi falar de um problema muito grande na minha vida. Que se chama internet, aplicativos, todo esse negócio assim de telefone, computador. Porque pra mim é uma zona só na minha cabeça. Porque antigamente, vocês não são dessa época, mas na minha época não existia isso. Tanto que pra mim, a primeira coisa que eu tive, eu acho que de internet, assim com computador, eu acho que foi o Orkut. Eu brincava dizendo que era meu iogurte. Ah, depois veio o Face, Twitter, Instagram. E cada dia que eu acordo, tem um aplicativo novo. Eu sou péssima. Toda hora eu peço pra um sobrinho, uma sobrinha, ensinar pra titia, porque a titia é meia tapada. Tanto que eu vou contar uma, mas não rir, hein? Não é pra rir da minha cara. Olha, eu não sei o que que eu tenho, eu tenho tanta porcaria. Aí mandaram eu botar... Ah, baixar um negócio que limpa. É, como é que fala? Ah, você limpa o teu computador, você é aplicativo. Pronto, vamos lá. Que cor que ele tá aí? Tá vendo? Que baixou. Daqui a pouco aparece um rodo aqui. E fica. Só metade do rodo aqui. A outra metade demola. Olha lá, como é que é? P-S-A-F-E, é isso mesmo? Sem óculos eu não leio, caraca. P-S-A-F-E, total. Aí tem esse tal de WhatsApp. Tem hora que eu quero jogar esse negócio lá longe. Todo mundo resolve falar e acham que eu tenho visão e dedo pra ficar tchic-tchic-tchic pra um. Meus grupos. Sou eu e minhas sobrinhadas, que eu fiz na fazenda. Eu falo com todo mundo. Você mandou, eu respondo. Às vezes eu respondo coisa que eu não sei nem o que eu tô falando, que eu tô sem óculos. Olha, eu não sei baixar mais nada. Face eu não posso. E-mail eu não posso. E o Instagram eu também não sei baixar aqui. Aí, quando eu quero tirar uma foto, que eu tô no local, acontece uma foto. E eu preciso que aquela foto vai na hora. Eu tenho um sobrinho que eu mando todas. Aí é o Pedroca. Aí ele posta no meu Instagram, quando eu tô trabalhando ou viajando, eu vou pra Nova York, eu não sei aplicar aqui. Mas é que a Titia ainda não tem dinheiro pra comprar daqueles modernos, última. Tô aceitando doação. Quem quiser dar um novão, bonitão pra Titia, a Titia aceita. Porque tá assim. Um Snapchat. Eu tenho. Na real, me disseram assim, ó, tem que ter. Aí eu fui fazer um legal. Nude. Vocês fazem nude? Eu fiz. Mas enganei o trouxa legal. Porque eu botei fumaça no banheiro, no box. Liguei o chuveiro a toda. Assim, bem quente, bem quente, bem quente, bem quente, bem quente, bem quente. Botei aquela fumaça toda no banheiro. Botei o mã, macacãozinho, cor de carne, né? Aí entrei em bar do chuveiro e deixei só a carinha de fora, ó. Nude. O cara ficou pé da vida. Me xingou até a décima geração. Nunca mais ele entrou. Porque nude não é bom. Porque ele guarda e depois o hot ferra. E a mulher faz a mesma coisa com você. Então nude não. Faça um nude pintadinho. E o YouTube? Eu sei que tem aqueles videozinhos, tem às vezes coisas que você quer. buscar que você não viu. No outro dia eu vi eu cantando em 1980 e pouco no YouTube. Tá vendo? E agora existe esse negócio, cada um tem seu canal. Agora eu tenho o canal da Rita. É modernidade, bem que é. Uma TV não deixa de ser. A gente fica só falando besteira, mas legal. E aí, o que vocês acharam? Usei direitinho? Se vocês gostaram, dá like, dá like, dá like, 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 like. E se inscrevam. Porque a titia tá véia. Eu sei disso. Mas ainda tá dando pro gasto, mas ainda tá dando pro gasto, peraí, não vem não. Mas ó, quem gostar dessa brincadeira, que não é uma brincadeira, é uma coisa séria, mas é brincadeira, dá um link lá no meu canal. Não é link, é like. É link, é like que fala. É, mas depois a gente se separa. Like, link, lock. Ah, vai lá.